As políticas de ações afirmativas na UFMG foram implementadas em 2009 na modalidade de bônus e, a partir de 2012, na modalidade de cotas de reservas de vagas a partir da Lei Federal de 2012. Tanto a política de bônus quanto a política de cotas pressupõe uma autodeclaração racial, já que a política de cotas tem uma parte dirigida a estudantes de escolas públicas e uma parte para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Então a autodeclaração é o reconhecimento do seu pertencimento. Esse reconhecimento está baseado em características fenotípicas, no corpo, há dimensões da ancestralidade, mas eles dizem basicamente sobre aquilo que você é. No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos momentos para pensar sobre esse nosso pertencimento racial de forma dirigida, de forma clara. Mas esse momento da entrada na universidade, no acesso a uma política de reserva de vagas, é o momento de se pensar nessa dimensão racial. Neste ano em que você está ingressando na UFMG, por meio de reserva de vagas para estudantes pretos, pardos ou indígenas, você vai ser convidado a dizer seu pertencimento racial por meio de a marcação de um X. Considerando que a autodeclaração é elaborada para garantir o direito de acesso à universidade, ela não pode ser utilizada, então, para ameaçar ou para ferir o direito de outrem. Por isso, há responsabilidade em uma autodeclaração consciente. Então, vamos lá. Eu acho que o senhor éührtadolarını atribuação Real cheese. Coetan humanidade – é uma maneira difícil de fazer gestão região